Oi, pessoal, sejam bem-vindos a um Dani News sobre a monarquia, sobre a realeza britânica, pegando carona, claro, nos temas da semana. Se você não viu a notícia, o Harry, o príncipe Harry, e a Meghan, sua esposa, Meghan, que foi alvo aí de uma série de polêmicas e tal, deram uma entrevista para um dos maiores programas de entrevista do mundo, que é o programa da Oprah, nos Estados Unidos, fizeram uma série de revelações. Estou aqui para falar disso? Não. Aqui não é o caso de entrar nessa disputa, até porque há uma questão de histórias e narrativas, mas é um gancho excelente para pensar a monarquia e se ela custa caro ou não. E a discussão é mais aprofundada do que parece. Tem alguns números que eu trouxe para vocês e já te adianto de cara, vale a pena, a firma, a empresa monarquia dá lucro e dá bastante lucro. Antes de continuar, vem ser apoiador do nosso projeto se você gosta dos nossos vídeos, se você quiser estudar com a gente, clique aqui no Seja Membro, vem conhecer o Clube do HO. Ó, deixei até meu computador aberto aqui do lado hoje, gente, vocês vão me dar licença de olhar um pouquinho ali, porque os números são enormes. Mas, já antecipando, a monarquia britânica conseguiu se transformar de fato num produto, numa empresa, eu acho que não há no mundo, quem nunca tenha visto, no mundo conectado, claro, quem nunca tenha ouvido uma notícia, visto uma manchete, um tabloide, uma reportagem qualquer sobre a monarquia britânica. E isso faz parte do negócio monarquia, da firma. A entrevista com a Oprah, inclusive, esse termo foi bastante utilizado, a firma monarquia. Por quê? Porque se, por um lado, a monarquia custa aos cofres públicos britânicos algo entre 250 e 300 milhões de libras por ano, ela dá de retorno de 5 a 6 vezes mais que isso. Claro que tem anos e anos, tem ano em que isso varia pra mais ou pra menos, mas o fato é que a monarquia é um ótimo negócio. Peraí, Daniel, 5 a 6 vezes você tá falando de 1 bilhão, 1 bilhão e meio? Sim, os dados variam ano a ano, gente. E esse ano de 2020, a gente tá em 2021, mas 2020 não é padrão porque a pandemia afetou muita coisa ligada à empresa monarquia. Mas eu vou citar, então, alguns dados pra vocês. Repito, entre 250 e 300 milhões de libras, de pounds, é o que custa a monarquia aos cofres públicos. E esse é um argumento que muita gente usa. Pô, mas pra que ficar pagando esse pessoal, gastando dinheiro com eles? A rainha, inclusive, recebe um salário. Os membros da família real recebem salário desde muito tempo. Temos aí toda uma história com a família real britânica que não é o nosso alvo, o nosso objetivo aqui. Mas aonde tá esse retorno? Você fala, tá, Daniel, mas como que esses caras dão dinheiro? O que uma família real faz pra dar dinheiro? Como ela virou produto? Tudo que tá ligado a ela é produto também. E aí eu tô com alguns dados aqui do lado, além desse dado bruto que eu te passei. Casamento, casamento do príncipe William, do herdeiro, com a sua esposa Kate Middleton. Lá, já vai aí pra 10 anos quase. Este casamento, olha esses dados, rendeu, calcula-se pra economia britânica. 107 milhões, só o casamento, só o evento, 107 milhões de libras. De onde vem esse dinheiro? Turismo e tudo que tá em volta. 600 mil pessoas a mais do que a média se hospedaram em Londres pra assistir a cerimônia ou pra ver, pra estar lá. Pra ver a carreata passar. 600 mil pessoas, 60% ingleses, 40% estrangeiros. Gente que veio de outros países pra ver o casamento. Outro dado interessante ali, a cidadezinha onde eles foram passar a sua lua de mel, seus primeiros dias casados registrou um aumento de 20% no turismo. As pessoas se hospedaram na cidade pra ver se conseguiam ver o príncipe, a princesa, o casal recém-unido. Eu me lembro de ver na época, na TV, jogos de porcelana com as iniciais dos dois. E as famílias compravam isso como souvenir, os turistas também. E aí, claro, gente, se um turista vai a Londres, desde o turismo pautado pelo casamento real até o resto, movimento no táxi, movimento no restaurante, movimento cálculo, né? Pronto. A cidade ganha e ganha bastante. Em 2017, a monarquia britânica, se fosse uma empresa, seria a terceira mais valiosa do mundo. Ela tava acima, acima da Microsoft. Olha isso. Casamento do Harry e da Meghan, que já foi cheio de polêmicas por causa da questão das origens dela e tal, rendeu ainda mais em dinheiro. Segundo as estimativas, o casamento da Harry e da Meghan, criei uma figura aqui chamada Harry, valeu, movimentou 500 milhões de libras. Em comparação, anos antes, William e Kate, 107 milhões. Por causa de toda a curiosidade em volta, da cobertura dos tabloides, só de hospedagem em Airbnb, de gente que foi pra cidade, 12 milhões de libras, que é, né, uma das moedas, a moeda mais valiosa do mundo. Note, as pessoas vão a Londres, vão ao Reino Unido, pra ver a rainha. Os palácios são abertos ao público, tem turismo, tem esses suvenires ligados, tem tudo o que isso movimenta da imprensa, de entretenimento, da mídia, dos tabloides. Então, a empresa monarquia, apesar de parecer que ela custa os cofres públicos, e aí muita gente erradamente questiona se vale a pena, e eu não tô nem entrando no apego emocional, tá, gente, na história do país e tal, só na economia, que aí é muito difícil de medir também essa questão de poxa, mas as pessoas gostam da monarquia e tal. Não vou entrar nesse ponto. Só em dinheiro a monarquia devolve ao Reino Unido seis vezes o que ela custa, contando isso tudo, tá, contando o turismo nos palácios, contando os casamentos reais, contando série de TV, movimentação na cidade. A gente precisa pensar que o turista é uma máquina de dinheiro, né, o turista gasta dinheiro do momento em que ele chega ao momento em que ele sai. Você fica no hotel, você come no restaurante, você toma o táxi, você vai ao museu. O turismo é, basicamente, gastar dinheiro. Ainda que você seja o turista mais econômico do planeta, a atividade turística distribui dinheiro de uma forma que poucas atividades distribuem, porque você vai dando dinheiro direto na mão das pessoas. É um cafezinho, é uma parada num restaurante, é um táxi, é uma pipoca no parque. E a monarquia é negócio, a monarquia é um belo negócio. Em 2017, eu não consegui um dado mais recente, e certamente os do ano passado, 2020, por conta da pandemia, o turismo diminuiu. Mas em 2017, era a terceira marca, se fosse uma marca mais valiosa do planeta. Vale a pena ter uma família real que soube se transformar em produto. Isso vale para outras famílias reais? Não necessariamente. Mas a britânica soube se transformar num produto muito lucrativo para o Reino Unido, fora as considerações políticas, de Estado, falando só de economia. Um grande abraço para vocês, obrigado por nos acompanhar. Vem apoiar o nosso projeto. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus